Fala pessoal, beleza? Estou de volta e hoje falarei sobre algumas críticas que frequentemente são feitas ao VBTP Guarani brasileiro. É comum encontrar comentários que criticam o poder de fogo, proteção e design do Guarani. E nesse vídeo vamos tentar esclarecer se essas críticas estão corretas. Um dos argumentos levantados pelos críticos do Guarani é que seu armamento é muito limitado, já que não possui mísseis anti-tanque. Porém é preciso considerar que o Guarani é um VBTP, ou seja, um blindado de transporte. Sua função não é a de engajar blindados mais robustos. Se olharmos para outros VBTPs como o BTR-80 utilizado pela Venezuela e Striker do padrão OTAN, podemos observar que o armamento do Guarani é similar ao deles. Na verdade o armamento do Guarani consegue ser superior ao de boa parte dos VBTPs. Atualmente em operação do mundo, quando equipado com a UT-30BR, o blindado brasileiro dispõe de poder de fogo similar ao dos VCIs. Blindados de uma categoria mais pesada e pensados para atuar em zonas quentes do campo de batalha. É natural que o Guarani não esteja equipado com mísseis anti-tanque, pois sua função não é de enfrentar carros de combate. O BTR-80 e Striker americano, nas versões de VBTP, também não possuem ATGMs integrados. Os críticos do Guarani também afirmam que a blindagem do veículo é fraca. Bom, de fato a proteção blindada é um item fundamental para qualquer VBTP, e influencia diretamente na capacidade de sobrevivência do blindado. O Guarani tem uma blindagem padrão capaz de resistir a 7.62 perfurante. De fato, é uma blindagem leve, mas volto a dizer o Guarani é um VBTP. Veículos dessa categoria apresentam um nível similar de proteção. O BTR-80A também é capaz de lidar apenas com 7.62. O Guarani ainda tem a vantagem de poder receber um kit extra de blindagem, que o torna capaz de lidar com munição .50 perfurante. Além disso, o Guarani possui robusta proteção anti-minas, seus bancos são fixados no teto e seu assoalho em formato de V, características que ajudam a proteger a guarnição da energia de minas terrestres e IEDs. Os bancos fixados na parte superior do chassi e o formato de V da parte inferior do VBTP são características encontradas nos mais modernos VBTPs da atualidade. O VBTP brasileiro ainda conta com uma rampa traseira, que além de ser mais segura por evitar a exposição excessiva ao fogo inimigo, também facilita muito o processo de transporte de feridos. Alguns VBTPs mais antigos desembarcam a infantaria pelas laterais, o que acaba expondo excessivamente os militares ao fogo inimigo. O blindado brasileiro também conta com o LWS. O LWS é o Sistema de Detecção de Ameaças Laser, que possibilita detectar e localizar com precisão pontes de emissão de laser, possibilitando assim o uso de contramedidas, como o lançamento de granadas fumígenas. O Sistema de Alerta de Ameaças a Laser tem se mostrado cada vez mais necessário no campo de batalha atual. O LWS não é facilmente encontrado em outros VBTPs. Vale destacar que o Guarani foi o primeiro blindado do exército brasileiro a contar com esse avançado equipamento de proteção. Portanto, como podemos ver, o Guarani está longe de ter uma proteção fraca. Sim, sua blindagem é leve, mas está dentro do padrão dos blindados de transporte mais modernos. Sua proteção anti-minas é muito robusta, e sua guarnição pode desembarcar de forma segura. O LWS garante ao Guarani uma vantagem significativa em relação a boa parte dos VBTPs atuais. Outra crítica feita com bastante frequência ao Guarani é a sua altura, que muitos dizem ser muito elevada. Porém, quando olhamos as dimensões de outros VBTPs, vemos que as coisas não são bem assim. De fato, o Guarani é consideravelmente mais alto que o Urutu, que é seu antecessor. As medidas do Guarani são 6,90 m de comprimento, 2,70 m de largura e 2,34 m de altura. É uma altura relativamente elevada, mas isso é proposital. Sua maior distância do solo ajuda na proteção contra as minas terrestres. Outros VBTPs modernos também possuem uma altura considerável. Por exemplo, o Pátria, que é o moderno VBTP europeu, possui 2,50 m de altura, sendo mais alto que o próprio Guarani. Outros VBTPs como o tipo 92 chinês também possuem altura similar. Acredito que dois fatores dão essa impressão de altura excessiva ao Guarani. Um desses fatores é o fato do Guarani ser um 6x6, o que acaba gerando essa percepção de altura excessiva. Outro fator é a UT30BR. De fato, essa torre é bastante robusta e aumenta bastante o perfil do Guarani. Porém, como dito em outros vídeos do canal, todas as soluções de design têm seus prós e contras. A UT30BR é tão alta, pois é uma torre externa que não ocupa espaço no interior do VBTP. A posição mais alta também permite melhores ângulos de elevação e principalmente de depressão do armamento principal. O EB até poderia ter optado por uma torre de baixo perfil, como a Torque 30 da Ares. Mas essas torres compactas ocupam espaço no interior do VBTP. E isso comprometeria a principal função do Guarani, o transporte de tropas. Bom, por hoje é basicamente isso. Se gostou, por favor, deixe seu like e se inscreva no canal. Seu apoio é fundamental para a manutenção e expansão desse projeto.